Eu sou Yuji, e bem-vindos ao meu canal, Yuji Polystation. Bom pessoal, hoje vou falar um pouco mais baixo, porque tem gente dormindo aqui no meu quarto, ou meu priminho. Vamos começar aqui tentando derrotar o Fireman, ele não tem fraqueza ao Elekma, só que eu gravei este vídeo e eu perdi ele. Então eu estou refazendo de novo, eu tive que passar tudo de novo nessas fases, espero que não aconteça mais isso, mas se acontecer eu tento passar a fase mesmo assim, só para vocês verem de novo. Ok, então vamos lá né? Fireman! Você viu que a pontuação é aleatória né? Ele não segue a risca alguma ordem. Tá vendo esses Reploids? Bom, eles não são Reploids, mas eu vou chamar de Reploids porque eu estou acostumado com o Mega Man X. Todos os Reploids, eles tem um padrão de movimento, de ação e você precisa pesquisar, você precisa entender as ações desses bichos. Não é bichos né? Reploids, não é Reploids, mas enfim. Para você não ficar levando dano à toa. Tentar evitar o máximo possível que você se machuque, que você machuque o Mega Man e você consiga prosseguir a fase. Por exemplo, esse raio aqui ó, você tem que esperar ele e pular e ir de novo. Ele tem um tempinho certinho ó, de subida e descida e você vê na hora que você tem que pular mesmo ou não. Então, é claro que você as vezes vai errar e outras vezes você vai acertar. Ai caramba, quase caí aqui! Na outra vez que eu gravei esta fase, eu pulei ali e caí. Pum! E morreu. E nossa, eu tava muito ruim nessa fase. E agora eu tô melhor ó. Só que para chegar aqui de no... Ai ó, já levei o primeiro dano, recuperei um pouquinho aqui. E para chegar aqui de novo, eu perdi muitas vezes nas outras fases do Gutsman e tal. No Gutsman, no Gutsman e no Elecman. Se eu gravasse de novo... Eu ia perder muitas vidas. Então, ou seja, eu fui muito cagado de... De ter passado... De segunda assim, sabe? Perder só uma vida em cada fase e tal. E no Fireman, que eu já tinha feito o gameplay. Sai! Essas bombas não apareciam aqui embaixo. Aqui tem que ir pulando ó. Para ele não ir muito rápido. E tem esses fogos também ó. Eles ficam dando respawn. Eles ficam só caindo. Nem é tão difícil né. Bom, parece que não é. Mas a primeira vez que você joga... Você... Erra muito. Porque você não aprendeu direito os padrões... Os padrões... Dos inimigos. E como eu disse anteriormente... Eu não cons... É... Nenhum desses poderes... É... Tem vantagem sobre o Fireman. Então... O seguinte... Eu vou fazer aqui... No mano a mano. Na raça. Né. Então... Bora lá. Fireman. Eu tenho que começar aqui ó. Já atirando nele. Eu não... Eu ainda não entendi direito... Ah... Quase. Eu ainda não entendi direito... No... Ah... Vou ter que começar tudo de novo. Enfim. Ó... Eu vou cortar este vídeo. E vou chegar lá no final. Pra vocês... Verem... Lá no final. Beleza? Já volto. E é isso aí pessoal. Consegui chegar aqui. É... Vamos só... Destruir esses inimigos aqui. Eles podiam facilitar mais. E deixar eles no chão né. Não tem que ficar pulando aqui. Enfim. Vamo lá né. Segundo Round. Só tive uma morte por enquanto hein. Vamo lá. Vamo ver se... Desta vez eu consigo ó. Ae mateiii. Nossa. Na outra vez que eu tava jogando aqui. O... O fogo ficou bem em cima. Da onde tá o... O item pra pegar. E eu fui pegar e... BOOM. Morri. Noooosssss. Fiquei muito frustrado. Mas... É isso aí. Conseguimos finalizar aqui a fase do Fireman. E... Espero que tenham gostado. Deixe o seu like. É... Inscreva-se no meu canal se você for novo. E... Compartilhe nas redes sociais para me ajudar a divulgar este vídeo. Beleza? Então... Obrigado pela... Pra quem assistiu. E... Valeu. Sayonara. Tchau. 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 Tchau.